E aí, pessoal! Aqui é a Mi e hoje eu trago pra vocês mais um vídeo react de Gacha Life, de uma história bem delicada sobre duas irmãs que se odeiam! É, eu sei que esse babado às vezes acontece na vida real, né? Vai, confessem aí nos comentários quem aí tem problema com os seus irmãos. Eu sempre sonhei em ter um bem pertinho de mim e nunca tive. Então eu tô louca pra saber o que vai acontecer. Essa história foi criada pela Emily Borges, o canal vai estar aqui na descrição. Preparem a sua pipoca que eu vou colocar os meus fones de ouvido, mas antes já vão deixando aquele super like no vídeo. Se inscrevam no canal, me sigam no Instagram e fiquem de olho em todas as novidades e acompanhem todos os nossos vídeos. Olá, eu me chamo Yumi. Eu tenho nove anos, ela é tão fofinha! E eu tenho uma vida normal, com uma família normal, tudo bem? E como eu era caçula, todos me davam atenção. Gente, eu entendo perfeitamente por que durante dez anos eu fui a única neta da família. Até que o meu primo chegou e é bom, não foi tão fácil assim. Principalmente o meu irmão, que eu amo tanto. Toda atenção era minha. Até que... A Yumi estava assistindo televisão no seu quarto e o irmão dela pulou em cima dela, se jogou, precisando contar uma novidade que ouviu a mãe e o pai conversando sobre adotar uma criança. Nem brinque com essas coisas, ok? Mas eu não estou brincando. Eu ouvi mesmo e... Filhos, temos uma coisa pra falar pra vocês. É o seguinte... Como assim vocês estão pensando em adotar uma criança? Eu não admito nem pensar! Nós já somos o suficiente para vocês! Primeiramente, não aumente o tom de voz comigo, menina! Segundamente... Adorei! Segundamente... Nós não estamos pensando em adotar uma criança. Nossa, vamos adotar uma criança! O pai aqui sou eu! Quem manda aqui sou eu! Quem sabe o bem dessa minha família sou eu! É tipo isso que acontece geralmente, né, gente? Olha a fúria de Yumi. Gente, eu amei essa família em tons de azul turquesa. É uma das minhas cores favoritas. Terceiramente, você não decide nada nessa casa. Já imaginei que algo assim fosse acontecer. E eu não sou o suficiente! Eu nunca sou o suficiente! Se vocês colocarem outra criança dentro dessa casa, Podem ter certeza que eu vou infernizar a vida dela! Gente, que horror! Isso é uma ameaça horrível de se fazer. Ele deu um tapa na cara da própria filha! Eu odeio todos vocês! Gente, olha só a cara da mãe dela também brabíssima! O irmão está espantado, está chocado com o que acabou de acontecer. A violência dentro de casa! E a irmã completamente revoltada! Ai, meu Deus! É aquele velha história, né? Não mexe no que está bom! Ai, meu pai amado! Quando a gente tinha dois gatos, nós decidimos adotar uma terceira, né? Que é a Misha. Ela veio para abalar todas as estruturas. A gente até achou que fosse ter que devolver ela de tanto que ela infernizava a vida dos nossos dois gatos, né? O Boris e o Micael. Mas no fim, deu tudo certo. E a família hoje é unida, feliz e muito saudável. Ele foi resgatar a irmã que dormiu de tanto chorar no jardim! Como assim, gente? Colocou ela na cama de novo. Vocês viram? Ele ama ela, independente das circunstâncias. Só que ela não acredita nisso. Maninho, me carrega teu banheiro. Quero tomar banho. Gente, essa menina, ela é muito mimada! Não é só porque ela é a caçulinha, não, entendeu? Tem um negócio meio uma patologia aí nessa criança. E os dois foram aí colocar roupas engraçadas. Nos divertimos muito à noite, vestindo fantasias, festa do pijama. E a Yumi está ouvindo vozes. Isto não é um bom sinal. O que será que está indo acontecer? Ela foi espiar. Visitar o orfanato amanhã para decidir qual ser a criança que eles vão adotar. Acho uma ótima ideia. Ela ouviu alguns pedaços da conversa. Eles deram um beijo. Eles estão muito felizes com a possibilidade de dar amor para uma criança abandonada. E a Yumi está chorando muito. O Yuko está vindo tentando confortar a irmã e secar as suas lágrimas. Por que você está chorando, Yumi? Porque eu não quero um irmão ou uma irmã. Porque senão todos vão me trocar por ele ou ela. E eu não quero que me troquem. Especialmente você. Você sabe que eu nunca vou te trocar. Eu prometo que não vou te trocar. Não importa quem seja. Você sempre será a minha caçula. Gente, essa menina é doida por atenção, né? Fala sério. Então, não deve ser tão ruim ter um novo irmãozinho ou irmãzinha, né? Me conta uma história para eu dormir. Hum, ok. Ai, gente. Que medo. O que essa guria vai fazer? Eba! Era uma vez uma pequena menina chamada Yumi, extremamente egocêntrica e ciumenta e rebelde e mal educada, que não quis aceitar a chegada de um novo irmão. Filhos, acordem. Hoje é sábado. Se arrumem para nós visitarmos o orfanato. Pelo visto, a família toda vai ir até lá para então conhecer o seu possível, provável, futuro irmão ou irmã. A cara da Yumi, bem desagradada e o Yuko agarrando ela. Vem logo, menina! Para de incomodar! No orfanato. Ai, gente. Olhem só as crianças abandonadas. Mamãe, deixa eu escolher. O meu filho, isso não é pet shop, tá bom? Você, tipo, não vai numa feira escolher uma criança, tá bom? E ela, claro, filho! Ai, gente. Com certeza ele irá me escolher. Agarrou a Suki! Já deu um abraço e um beijo! Quero essa! Gente, a menina é muda! A menina é muda! De certo, ela também sofria bullying no orfanato por ser muda. Nossa, a menina era abandonada, adotada e muda! O que será que ela vai passar nessa casa, né? Então, eles acham que ela é muda porque ela nunca falou nenhuma palavra. Tudo bem, eu já fiz a minha escolha e eu vou levar ela. Ok, boa escolha, pessoal! Gente, vocês não estão indo comprar um produto! Maninho, me carrega! Não posso, já estou ajudando a Suki. A cara da garota. Tretas, tretas, familiares. Casos de família. Que gracinha! Esse pejaminho... Ela tinha um rabo? Ela já tinha esse rabo? Gente, eu não lembro desse rabo, não. E ele levou agora ela para dormir. Agora ela é a irmã favorita. E deixou a Yumi de lado, entendeu? Vou te contar uma história. Era uma vez. Ai, não! Ele deveria estar contando essa história para mim. A Yumi viu tudo, gente. E ele prometeu que nunca ia trocar ela por ninguém. E ele não cumpriu essa promessa. A Yumi ouviu uma batida na porta e ficou se perguntando Quem poderia ser a uma hora dessas? Suspeito, ela foi abrir a porta. Era o garoto do orfanato! Você não me conhece, eu sou um menino do orfanato que vocês foram visitar ontem. E se você perguntar como que eu consegui fugir, foi porque a bruxa deixou a chave em cima da mesa. Tá bom, mas o que você quer? Só queria perguntar como está a relação de vocês com ela. Pra mim tá péssimo que ela muda, roubou o meu irmão de mim. Eu também nunca gostei dela. Gente, o menino é um delinquente! O que acha de trabalharmos juntos? Parceiros de crime? Como assim? Eu te ajudo a se livrar dela. E você me dará algo em troca. Tipo, uma família, provavelmente, né? Ele vai querer roubar o lugar da menina muda. Meu Deus, o que você quer que eu faça com ela? Maldades! A Yumi deve estar pensando suma com ela de uma vez por todas! Com prazer! O que você quer em troca? Eu quero 20 dólares! Tá barato o preço do garoto, né? Eu achei que ele fosse querer ser o novo centro das atenções na casa da Yumi. E ela pegou o dinheiro, deve ter roubado da bolsa da mãe ou do pai. Não se preocupe, eu farei tudo direitinho. Nossa, gente! E essa história tá ficando muito sinistra. Tá descambando pra um lado, assim, meio psicótico da coisa. Que eu tô ficando com medo do que vai acontecer por aqui! Olha só! A Yumi, ela vai dormir como se nada tivesse acontecido. Sem se sentir culpada por ter contratado o quê? Um criminoso de aluguel? Meu Deus! No outro dia, será que a menina deve ter sumido da casa? O que vocês acham? Digam aí nos comentários o seu palpite do que é que vai acontecer com o Suki. Será que a Yumi caiu em si e se arrependeu? Ela estava com uma cara estranha, gente. Acho que ela vai procurar pela irmã para descobrir o que de fato houve. Mas, peraí, a Suki está lá, tomando café da manhã com o Yuki. E a Yumi ficou brabíssima! Não tô entendendo é mais nada. Ela deve estar pensando em algum plano para confabular junto com o menino do orfanato. Ela está frustrada que ele não fez nada com o Suki para levar ela embora. Filhos, vim informar que amanhã iremos para a praia! Gente, eu acho que ela vai tentar dar um jeito na menina de sumir com ela no mar. Que droga! Se formos para a praia, aquele órfão não vai conseguir sumir com ela! Que raiva! Levantou abruptamente e quase derrubou a mesa. Ninguém está entendendo o porquê da fúria de Yumi. Yuki ficou tipo, ai, de novo! A Suki vai atrás dela, galera! Será que ela vai tentar fazer com que a Yumi goste dela? Pelo visto, este lugar no jardim é um lugar que, habitualmente, ela vai, né? Para tentar desopilar toda a raiva, contato com a natureza, sabe? Descarregar a energia no solo. Isso aí é bom, mas para ela não está funcionando, não. Ela está escrevendo um bilhete para a Yumi, já que ela não consegue falar. O que será que tem neste bilhete? Eu acho que a Yumi vai rasgar. Não, ela está lendo. Ela está escrito, eu fiz alguma coisa? E a Yumi diz, sim, você fez! De certo, vai dizer, você nasceu. Não, você roubou o meu irmão! Sua muda! Eu te odeio! Eu queria que os meus pais nunca tivessem te adotado. Ai, coitadinha da Suki, gente. A culpa não é dela, nossa! Ela falou pela primeira vez! É impressão minha ou você falou? Ou eu que estou ficando louca mesmo? Gente, então por que será que ela nunca falou? Ah, deixa para lá. Foi impressão minha. Deve ter alguma história por trás, na vida de Suki, que a faz com que ela não fale. E ela quer descobrir o que é que ela fez de errado. Se adaptou muito facilmente a essa família, né? E também não transformou a Yumi no centro das atenções. Porque se provavelmente ela tivesse feito amizade direto com a Yumi, tivesse bajulado a Yumi, provavelmente nada disso teria acontecido, né? E ela está pensando em preparar as malas dela, provavelmente para a viagem. Lavei-o ela com todas as sacolas já arrumadas para a viagem. E que cara é aquela? De espanto. Não entendi, gente. É uma cabeça cortada. Como assim? O que isso significa? Todos foram para a praia. Que gracinha! Acho que vão colocar os trajes de banho. O Yukio está cuidando da Suki. Realmente, acho que ela é bem pequenininha. Deve ter, tipo assim, a idade da Ursula, provavelmente. A Yumi tentou pedir ajuda para ele, que não fez nada, entendeu? Se vira, maninha, você já é mais velha. Você já pode ser independente. Acredito que a Suki deva estar fazendo aí um castelinho de areia na beira da praia. E de madrugada, a Yumi ouviu um barulho. Será que o órfão seguiu a todos? Para fazer uma maldade com a Suki na praia. Ai, meu Deus. É a Suki, gente. O que ela está fazendo? Ela está botando uma roupa. Será que ela vai fugir? A Yumi está espiando tudo. Se perguntando onde é que ela vai a essa hora. Eu acho que ela vai ir atrás da irmã. Ué, cadê ela? Que segredo que a Suki esconde. Isso está muito sinistro. Meu Deus. Ela foi para a praia sozinha, mas desse tamanhinho. Gente, como é que põe aí de noite no gás? Eu quero saber, eu quero saber. É uma coisa que eu sinto falta. Essa pode ser a minha chance. Se ela vai empurrar a garota na água. Pelo amor de Deus. Ela deu um chute. O que aconteceu? As duas caíram na areia. Nossa. A Suki descobriu que a Yumi queria acabar com ela. Você ia me empurrar? Achei que você não soubesse falar. Sim. Eu tentei te empurrar. Por quê? Porque você roubou tudo que era meu. Meu irmão, os meus pais, a minha felicidade. Você fez isso de propósito. Eu só queria uma família. Eu só queria ser feliz. Eu nunca consegui ser feliz ou ter uma família de verdade, pois a minha mãe me odiava. Que triste. Eu te odeio, sua pragas. Gostaria que você não tivesse nascido. Meu Deus. O que ela fez com a própria filha? Eu não sabia. Eu sou um monstro. Me desculpa. Por favor. Tá bom. Eu te desculpo. Um tempo depois. Mas por que você finge eu ser muda? Ah, por quê? Problema seu, calha a boca. Sua voz me irrita. Isso é mentira. Sua voz é muito linda. Ela parou de falar por causa da mãe dela. Mas é melhor agora a gente voltar. E gente, e o órfão? O que vai acontecer? Finalmente, Yumi será amada. Pela sua irmã. Que foi abandonada. Odiada. E agora resgatada. E depois disso tudo, ocorreu tudo bem. E tudo voltou ao normal. Agora todos somos uma família feliz. Minha nossa, que história bizarra, hein, gente? Mas ainda bem que a Yumi se arrependeu no final. E que deu tudo certo. E que aquele órfão deu no pé com os 20 dólares e nunca apareceu. Mas se vocês tiverem gostado, deixem um emoji secreto de família nos comentários. Se inscrevam no canal e deixem muito like no vídeo. Hoje eu vou ficando por aqui. Um grande beijo. Like, favorito sempre. E tchau, tchau. Beijo, beijo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.